Liberdade pra dentro da cabeça Quando você vai embora Não precisa me disser Que não quero jogo folha Você pode entender Desigualdade e a luta Afim de encontrar A liberdade e a paz Que a alma precisa ter Está com você Na virada do sol Compreender E adivinou a na vida Uma transformação Da natureza O que traz a noção Na verdade Eu não vou chorar Ou dizer O que até a fim No me desenhar Sobra as coisas E brilho o coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Tá na vida Da transformação Da natureza O que traz a noção O que traz a noção A verdade Eu não vou chorar Eu não vou chorar Ou dizer O que até a fim No me desenhar Sobra as coisas Que vem do coração Que vem do coração Pra que eu possa trazer Pra mim e pra você Liberdade pra dentro da cabeça 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 Liberdade pra dentro da cabeça